Akai, a KV21E, estampo em spruce, muito lindo as laterais aqui em detalhes de madeira, a boca dele não fica no centro, fica nas laterais, certo? A KV21E, o corpo dele é em ABS, ele tem um ecolizador de 3 bandas, um volume, um afinador em LCD, que é alimentado por uma bateria que fica aqui embaixo, 2032, no GF10, tem também as roldanas para você colocar a sua correia preferida, braço imóvel, no tarraxas bem dadas, escara e carvalente Ronwood, pestana de osso aqui embaixo, também é osso no rastilho, vamos escutar o som desse cara. A KV21E